E entre sim as muitas dificuldades para cuidar da criança está o fato da alimentação. Nos primeiros meses de vida, claro, o alimento ideal é o leite materno, mas quem perde a mãe fica numa situação bastante complicada. A gente preparou uma reportagem para explicar certinho como isso funciona. Um pai cuidadoso e dedicado. Fábio não mede esforços para dar o melhor às filhas. Dois dias depois que a mais nova nasceu, a esposa dele sofreu um AVC e não resistiu. Eu pensei e reorganizei novamente minha família. Precisava dar toda a estrutura para minhas filhas e fazer com que elas crescessem com saúde, com amor. E eu fiquei preocupado com a minha menorzinha porque ela tinha dois dias de vida. E eu tomei as atitudes que precisavam para ela ter um crescimento normal, uma saúde normal. Mesmo sem a mãe, a pequena Lívia recebeu o leite materno até os seis meses de vida. Isso porque o pediatra falou para o Fábio da importância desse tipo de alimentação para o bebê. Ele então realizou uma campanha pela internet para que quem pudesse fosse até o banco de leite fazer a doação. Chegando lá, teve uma pessoa que me orientou certinho como é todo o processo de doação do leite. Então tem todas as etapas de esterilização, de higiene que tem que ser seguidas. Tem cadastros das mamães, tem todo um processo de exames que tem que estar em dia. O banco de leite realiza o trabalho de captação de doadoras para abastecer os hospitais, principalmente as crianças internadas nas UTIs. Mas em casos como o de Fábio e Lívia, o banco faz também a triagem e a pasteurização do leite das doadoras que os interessados conseguirem para eles. Isso porque, segundo especialistas, não é recomendada a amamentação cruzada, aquela em que uma mulher dá o leite diretamente para um bebê que não seja o dela. Você colocar o bebê de outra mãe para mamar em você, ou colocar o seu bebê para mamar em outra mãe, você não tem essa garantia. Você pode estar oferecendo um leite que não é de tão boa qualidade, apesar da intenção ser boa. Então, assim, se você quer ajudar o bebê de outra mãe, procura o banco de leite que a gente dá todas as orientações. Hoje o banco de leite de São José do Rio Preto conta com aproximadamente 160 doadoras, com uma média de volume de leite arrecadado de 120 litros por mês, o que muitas vezes não é suficiente sequer para atender as prioridades. São bebês que têm uma prematuridade extrema, ou têm algum problema gastrointestinal, ou, enfim, algum probleminha no nascimento, que eles precisam do leite materno. Para tentar manter os estoques sempre abastecidos, o banco ainda disponibiliza serviços para facilitar a vida das doadoras, como a coleta direto nas casas. As mães ordenham e guardam o leite no congelador, até que a enfermeira passe para buscar. Rosane é uma dessas mães que fazem questão de ajudar. O filho dela tem pouco mais de um mês de vida. Mama bem menos do que ela produz. Eu sei que tem mães que não têm o leite, por isso eu fico feliz em poder ajudar.